Música Olá, meu nome é Ademir Testa Jr. Olá, meu nome é André, eu sou o professor de Yoga. Sou o professor Gabriel Zanini, trabalho com doenças crônicas há pelo menos 10 anos. Eu trabalho com formação profissional em educação física há mais de 20 anos, em nível de graduação e pós-graduação. Era um prazer muito grande por poder fazer parte dessa equipe. Então eu vejo EducaFit como um local que a gente consegue ter uma consulta de confiança. A gente tinha que correr atrás de biblioteca, a gente tinha que correr atrás de livro, era muito difícil qualquer tipo de conhecimento. E ter uma plataforma onde reúne esse conhecimento com profissionais competentes a trazer esse conhecimento é imprescindível para a formação profissional do nosso aluno e para nós mesmos que nós aprendemos a todo momento nos consultos. E eu gosto muito por conta da possibilidade de você expandir isso enormemente, de mostrar para várias pessoas do mundo inteiro, ou mesmo do país, que tem um interesse na educação física. Isso é fantástico. Eu acho que agora a gente está numa fase de saber onde escolher as informações. Acredito que todas as informações no nosso portal são informações de alta qualidade. Se não fosse esse ensino à distância, essa possibilidade de levar formação profissional, atualização profissional para regiões remotas do Nordeste, do Norte, do Centro do país. E isso, na verdade, isso é fomentar a área. E a coisa mais importante que um professor, um educador tem na vida dele é poder transmitir esse conhecimento. Para mim é uma alegria a hora que eu olho todos ali, aquele banco de dados imenso, aqueles cérebros incríveis, trabalhando no mesmo lugar, na mesma plataforma, para atender os alunos aonde quer que eles estejam. Isso não tem preço. Isso vale muito. Eu, como professor do Educafite, tenho o privilégio de dizer que eu sou um dos primeiros professores da tal aula do Leonardo. Na verdade, o presente é meu. O presente é meu de poder atuar, de poder compartilhar aquilo que eu amo com centenas e milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E é uma honra, assim, porque é uma área, a minha área, eu sei, sobre o que é de futuro, mas eu vejo um comportamento econômico. Então, entrar na educafite, entrar em um outro universo, então, assim, não é um portal qualquer, né? É um portal com o prefeito, bacana, com gente séria, com trabalho muito sério. Eu, particularmente, adoro e tenho uma honra enorme para estar no meu grupo da vida. Nós respondemos todos os e-mails, tá? E a gente está sempre lá no chat, viu? O mais genuíno é pura gratidão por esse emprego. É, agradeço você, agradeço a todos. É uma honra e uma gratidão fazer parte desse projeto, ter a certeza que nós vamos deixar um legado. E eu sou muito grata por fazer parte da família Educafite. É uma gratidão por estar aqui, por poder passar um pouco do que eu sei e contribuir dentro da atividade física. E a Educafite, pra mim, é um caso de amor. Porque ela tem me possibilitado a realizar coisas extraordinárias. Você quer ver só? Uma delas é poder compartilhar com o mercado o conhecimento e a experiência de profissionais renomados, profissionais de altíssima qualidade. Pra você ter uma noção, só naquela mesa de professores ali falando, que não são todos da Educafite, só ali tranquilamente já existe mais de 150 anos de conhecimento e de experiências que já estão disponíveis pra você em nosso portal. O outro ponto é conseguir ajudar milhares e milhares de alunos em todo o mundo a alavancarem as suas carreiras, a transformarem as suas realidades através do conhecimento. Toda semana recebemos uma enxurrada de e-mails de alunos nos pedindo pra continuar. E isso nos mostra que estamos no caminho certo. Todos esses professores, todos esses cursos, todas essas aulas estão à sua disposição, porque nós estamos com você. Eu até brinco que a Educafite tem um preço de banana. Mas não é pela questão de ser só barato ou não. Porque um dos meus sonhos era entregar conhecimento para todos. Era conseguir distribuir conhecimento independente da localização, da classe social, da cor. A Educafite é pra todos, é pra mudar a vida de todos aqueles que realmente buscam se desenvolver e melhorar a cada dia. E pra mim, como fundador e professor da Educafite, me sinto extremamente realizado. Pois é um privilégio estar ao lado desses profissionais tão renomados, tão incríveis. E ao mesmo tempo também ter a possibilidade de entrar em contato com milhares de alunos em todo o mundo. E se você que tá aí ainda não faz parte da Educafite, venha se juntar a nós, a esse time que está pronto pra te ajudar a alavancar a sua carreira profissional. A área do conhecimento, o melhor está por vir!